Fala galera Hoje vou estar mostrando aqui um jogo Para emulador de PSP Chamado Nova Muita gente já conhece Visto na Play Store Nova 3 Mas esse aqui é o Nova 1 Para PSP E vamo dar um review aqui sobre o jogo Que ta rodando minha cava E quem quiser baixar É só ir lá Deixe seu like Comente suas dúvidas E é isso ai Tchau 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 Eu vou fazer a luta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí galera. Se alguém quiser minhas configurações, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo das minhas configurações. E valeu galera.